Digam-me lá se vale ou não a pena ter uma moto de aventura. Uma moto polivalente para vos trazer a sítios destes. Espetáculo. Vamos agora sair daqui. Isto não vai ser muito fácil com GAGE não. Seja que os peixes ao chão deste lado. Desencatar. Deixou-me contra outra ação senão acho que vou ficar atrás. O ABS fica como está. O melhor sítio vai ser ali pela direita. Eu não acho muita piada ir assim encostado à parede por causa de bater com o pé. Na própria parede em si. Mas pelo meio também não vou. Agora para este lado pelo meio também não vou porque... posso escorregar para um dos lados. Agora aqui. Vamos pensar bem. Subir estas pedras ou subir aquelas ali. Não tem que ir a ficar. Ai. Vou chegar atrás um bocadinho. O pé já está. É por isso que eu gosto de uma Adventure Bike. 3 2 2 2 3 2